Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, a Tia Adriana está aqui para mais uma aulinha de português. E para isso você precisa abrir sua apostila lá na página 93. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos, pessoal, na aulinha de hoje, fazer as nossas tarefinhas, todos os nossos conteúdos, juntinho aí na apostila. A Tia Adriana vai seguindo daqui e você vai seguindo daí. Por que, Tia Adriana? Porque assim você consegue ter uma visualização melhor de tudo que a Tia Adriana está explicando. Então, nessa aulinha vocês não me verão, mas a Tia Adriana vai fazer juntinho com vocês, exercício por exercício, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá? E hoje, amores, nós vamos trabalhar com a letrinha H. Essa letrinha que sempre, sempre confunde a gente, não é mesmo? Tanto é que ela recebeu aí uma atenção especial. Nós vamos falar nesta aula somente dela, da letra H. Então, vamos lá. Leia estas frases utilizadas no enunciado da disciplina de ciências e observe as palavras em destaque. Alimenta-se de animais vivos ou mortos e até do lixo produzido pelos seres humanos. Tem hábitos solitários e é um animal inofensivo. Percebam que as palavras, né, humanos e hábitos, elas estão destacadas. Por que? É isso que a gente vai saber. Olha lá. Essas palavras, galerinhas, elas iniciam com a letra H. Outras palavras usadas nos enunciados das disciplinas de ciências e de matemática também tem essa letra. Olha lá, veja. As palavras são, agora, acompanhados, chão, trechos, focinho e encher. Vamos ler de novo. Mas a função da letra H não é a mesma nos exemplos citados. Vamos rever esse assunto? Sim. Que jeito, tia Adriana? Fazendo atividades. Vamos lá? Já temos um exercício aí pela frente. Vamos juntos? Então, olha lá, galerinha. O nosso primeiro exercício é... Qual é a diferença de pronúncia entre a letra H nas palavras humanos e hábitos e nas palavras que estão no quadro acima? Justifique. E aí, você identificou alguma diferença? Sim ou não? Então, analisa lá pra tia Adriana. Olha lá as palavras. Humanos e hábitos e as outras, né? Do quadrinho abaixo. Acompanhados, chão, trechos, focinho e encher. E aí, identificou? Parabéns! Então, olha só, pra você que não identificou, tia Adriana vai entrar aqui com a resposta e você vai entender. Olha lá. Nas palavras humanos e hábitos, a letra H não tem som. Agora, nas palavrinhas do quadro, o H muda a pronúncia das letras C, N e L. A letra H não tem som quando inicia a palavra. Então, quando a gente fala, né, humanos e hábitos, o H não tem som. Parece ser, né, o som do U em humanos e parece ser o som do A em hábitos. Porém, existe a letrinha inicial, que é H. Agora, nas outras palavrinhas, ele tem som, como em acompanhados, chão, trechos, focinho e encher. Ok, amores? Agora, nós vamos para o exercício 2. Vamos lá? Escreva três outras palavras iniciadas com H. A tia Adriana aqui deixou três exemplos pra vocês. Olha lá. Enrique, hora e homem. Então, três palavrinhas iniciadas com a letra H. Tudo bem, amores? Muito bem. Vamos para a próxima página. Agora, meus amores, estamos na página 94. Temos aí uma lista de palavras, né? Temos a lista da coluna 1, onde as palavrinhas já estão prontinhas. Precisamos ler cada uma delas. Vamos lá? Lista 1. Eu tenho lá as palavras. Ca, vela, sono, pino, couro, fila, tela, coça, lance, tina, rola, rola, galo, mina, mana, mola e bola. Ok, amores? Lemos, portanto, todas as palavrinhas. Agora, nós vamos para a próxima página, né? Ler o próximo exercício pra ver o que nós precisamos fazer. Portanto, página 95, amores. Amores, o item A, lá da página 95, diz o seguinte. Agora que a gente leu, né? Preencha a lista 2, usando a letra H, depois das letrinhas C, L e N. Então, vamos retornar lá na página 94 e preencher a nossa lista. Vamos lá? Então, olha lá, galerinha. Se eu incluo a letrinha H em K, eu tenho o quê? A palavrinha chá. Muito bem. E na palavra Pino, eu tenho a palavra Pinho. Muito bem. E em Coro, se eu incluo o H, eu tenho a palavra Choro. E na palavra Fila, eu tenho a palavra Filha. E em Tela, Tia Adriana, eu tenho a palavra Telha. E em Coça, eu tenho a palavra Choça. Em Lance, com a letrinha H, eu tenho Lanche. Em Tina, eu tenho a palavra Tinha. Em Rola, eu formo a palavrinha Rolha. E se eu incluir a letrinha H em Galo, eu fico com a palavra Galho. Na palavra Mina, eu tenho a palavra Minha. E se eu incluir o H em Mana, eu tenho a palavra Manha. E em Mola, eu tenho a palavra Molha. E por fim, se nós incluirmos o H na palavrinha Bola, eu vou ter a palavrinha Bolha. Ok? Então, ficou assim. Chá, velha, sonho, Pinho, Choro, Filha, Telha, Choça, Lanche, Tinha, Rolha, Galho, Minha, Manha, Molha e Bolha. Ok? Agora, amores, a gente vai novamente para a página 95. Vamos lá? Então, olha lá, galerinha. Continuando o item A, a gente já concluiu. Agora, o B diz o seguinte. Quais alterações a letra H causou nas palavras da lista 2? Então, olha lá. O que aconteceu? Quando a gente incluiu a letra H, né? Essa letrinha mudou a grafia, ou seja, a forma que as palavras são escritas. E mudou também o sentido das palavras da lista B. Ora, a gente pode pegar aí um exemplo, né? Eu tinha antes de incluir o H a palavra fila. E depois que eu incluí o H, eu tive a palavra filha. Ou seja, duas palavrinhas escritas de maneira diferente e com significado diferente também. Ok? Continuando. Agora, olha lá, exercício 4. Observe agora as palavras que pertencem à família de humano. Que são homem, humanizar, desumano. Olha lá. As palavras de uma mesma família são semelhantes na grafia. Olha lá. São semelhantes, parecidas, né? E tem ligação no significado. Por exemplo, né? Nós temos aí a palavra flor. Quem é da mesma família que flor? Florista, floricultura, floração. Agora, o que nós vamos fazer? Olha lá. Nós temos que, então, escrever, olha lá, palavrinhas aí da mesma família de algumas que nós já temos aí. Vamos pensar juntos? Então, olha lá, como a tia Adriana prometeu para vocês, né? Nós vamos fazer juntinhos. Olha lá. Quais seriam aí palavrinhas, né? Familiares aí da palavra hospital? Hospitalizar, hospitalar. E da palavrinha hora? Eu tenho aí as palavrinhas horário, orista. E quais palavrinhas são da família herdar? Herdeiro, herança e herói. Herói eu tenho, né? Como famílias aí da mesma palavra? Heróico, heroísmo. E humor, humorista, humorístico. Já da palavra história, eu tenho, né? Como palavrinhas da mesma família? Historiador e histórico. E em homenagem, tia Adriana, quais são as palavrinhas da mesma família de homenagem? Homenagear, homenageado. E por último, palavrinhas aí que são da família de horizonte. Horizontal e horizontino. O que seria horizontino, tia Adriana? São aquelas pessoas naturais lá de horizonte. Lá no Ceará. Uma cidade chamada horizonte. Ok, amores? Agora nós temos um box aí, né? Com bastante informação. Bem legal. Vamos ler juntos? Um modo de aprender ortografia é o seguinte. Você memoriza uma palavra e leva em conta que todas as outras que pertencem a essa família têm grafias semelhantes. Então, olha lá, tia. Como é que eu vou, né? Saber se tem H, se não tem H. Um exemplo aí, a gente memoriza uma palavrinha. E as que forem da mesma família, elas serão escritas de maneira semelhante. Olha lá, exemplo. Se a palavra cheio se escreve com CH, as palavras da mesma família também têm CH. Olha lá, como é encher, recheio, enchimento e enchente. Viram a presença do CH em todas? Muito bem. Outro exemplo. Se horta inicia com H, as palavras da mesma família também iniciarão com H. Olha lá. Palavrinhas que são da mesma família de horta. Hortaliça, horticultor e horticultura. Olha que dica valiosa aí, não é mesmo, amores? Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima página, página 96. Amores, o exercício 5 é moleza, hein? É sopa de minhoca. Olha que delícia. Exercício aí que vocês amam fazer. Então, olha lá o que vocês têm pela frente. Encontre e pinte no diagrama palavras iniciadas com a letra H. Olha que dica legal aí. Existem 8 palavrinhas na horizontal e 10 na vertical. Depois, copias abaixo. Então, olha só. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês, para vocês encontrarem e pintarem bem bonito. Eu já achei todas as minhas aqui. Daqui um minutinho eu volto com vocês, para a gente conferir se vocês encontraram todas. Vamos lá? Caprichem! E aí, amores? Agora, nós vamos separar aí quais foram as palavrinhas que nós encontramos na horizontal e quais foram as palavrinhas que nós encontramos na vertical. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Escreveu todas aí? Parabéns! Amores, nossa aula está chegando ao fim. Porém, a Tia Adriana vai deixar aqui alguns exercícios bem tranquilinhos para vocês. São, olha lá, as atividades 13 e 4 das páginas 101, 102 e 103. Vamos lá verificar? Amores, o exercício 3 solicita o seguinte. Você vai trabalhar com a letra H. Tia Adriana, eu não tenho jornal e nem revista. Posso escrever cinco palavrinhas? Porém, vocês precisam ficar atentos que são palavrinhas que iniciem com a letra H. Pode ser com palavrinhas que tenham a letra H no meio? Não, tem que ser palavrinhas que começam com a letra H, ok, amores? No item B, vocês vão fazer um exercício parecidíssimo aí com o que nós fizemos juntinhos. Olha lá. Vocês têm uma lista de palavrinhas sem a letra H. Vocês vão incluir essa letra, né? E vocês vão perceber que vai se transformar, né? Elas irão se transformar em outras palavrinhas. E aí você escreve essas palavras aí pra gente, ok? Ok? Já o exercício 4 traz aí uma notícia, amores. Então, vocês têm aí, né, a seguinte notícia. Notícia Mercado de Sorvetes quer surpreender o consumidor e impulsionar as vendas. Então, você vai ler com muita atenção, com muita calma, tá bom? E responder as perguntinhas. Olha lá. Vejam que a notícia, ela termina lá na página 103. Depois você vai responder o item A. Qual foi o produto inovador utilizado para atrair o público da sorveteria? Então, existe um produto lá. Que produto é esse? E B. Segundo as informações contidas no texto, por que o empresário Manoel Lima conseguirá vender mais sorvetes? E aí, tem algumas informações que comprovam isso. Quais são elas? Amores, esses são os para-casos de vocês de hoje, tá bom? Façam com calma, com tranquilidade. Que na próxima aula nós entraremos com a correção. Um beijo, galerinha. E até mais. Um beijo, galerinha. 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 Um beijo, galerinha.